Quando eu falo a palavra divisória, o que vem na sua cabeça? Aposto que é aquela coisa de plástico bege com uma estrutura preta e que talvez tenha um vidro no meio que você pensa nos escritórios de 1910 e acha horrível. Tô certa? Pois hoje eu vim mudar essa sua cabeça e esse seu pensamento completamente. Olá, eu sou a Kailícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Esse aqui é mais um vídeo de parceria com o blog do Gesseiro, ou seja, vai vir um assunto por aí maravilhoso e que pode ser feito de gesso na sua casa. Então, fica ligado! Lembrando que esse vídeo aqui da Bose Bento vai ser a primeira parte do vídeo. A segunda parte, pra você continuar assistindo, vai estar lá no canal do blog do Gesseiro e vocês vão ter que entrar lá pra ver. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. O que realmente é uma divisória? Como o próprio nome já diz, ela é feita pra dividir, né? Dividir, no caso, ambientes. Esses ambientes podem ser grandes, pequenos, enfim, mas a divisória serve pra dividir dois ambientes. Então, é um elemento que fica entre dois ambientes causando essa divisão. Mas, a gente vê muitas dessas divisórias em ambientes corporativos, em escritórios que têm uma planta enorme e que precisa separar os ambientes, os setores, e aí eles acabam usando essas divisórias. Mas e dentro da nossa casa? Pra que serve uma divisória? Nós podemos separar também os ambientes dentro da nossa própria casa com essas divisórias e ganhar mais espaço. No caso, eu sempre aconselho divisórias pra ambientes menores, apartamentos pequenos e tudo mais, porque a gente consegue separar os ambientes sem perder muito espaço. E nós temos dois tipos de divisórias básicas, que a gente vê por aí dentro das casas. A primeira é a fixa, aquela que é estática no lugar, ela não se mexe. E a divisória móvel. Sim, a gente pode ter uma divisória que se move dentro do seu ambiente. As fixas, eu acho que não precisa explicar muito, ela fica estática no lugar. Já as móveis, elas têm vários tipos de movimentos. Por exemplo, nós temos divisórias, vamos lá, vou tentar achar uma foto e botar aqui pra vocês, mas eu vou tentar explicar com as minhas mãos, vamos ver se vocês entendem. Nós temos dois ambientes e eu tenho as minhas divisórias aqui no meio, vamos supor que elas sejam de MDF. E elas estão nesse sentido, fechando completamente esse ambiente, uma do lado da outra assim. A divisória móvel, ela pode ser pivotante, então você consegue colocar um pivô no meio e ela gira em torno do próprio eixo fazendo isso. Então você consegue fechar o seu ambiente totalmente e abrir o seu ambiente completamente, porque todas as folhas das divisórias vão criar esses pequenos corredores, espaços, portas, enfim, do que você quiser chamar. Esses espaços que você transita de um ambiente pro outro. Mas ao mesmo tempo, se você precisa fechar isso, se for uma cozinha, por exemplo, você quiser fechar, você consegue deixar completamente vedado. Outro tipo de divisória, também móvel, é que funciona como porta de correr. Você tem as que correm uma por cima da outra e vão se fixando na parede, deixando o ambiente completamente aberto ou completamente fechado. E de quais materiais nós podemos fazer essas divisórias? O primeiro material que nós vamos falar, na verdade, é o cobogó, que tem de vários materiais o próprio cobogó. A gente vê ele de cerâmica, de concreto, cimento, enfim, milhões de possibilidades pra fazer um cobogó. Mas o cobogó, basicamente, são tijolos que são furados, né? Não é aquele tijolo comum que a gente constrói parede, tá, gente? São peças, né, decorativas, que têm vazamento no meio. Então, você consegue ver do outro lado, mas, querendo ou não, ela cria ali uma divisão entre os ambientes. Isso é muito legal porque você consegue deixar a sensação do ambiente amplo, porém, dividindo ele em dois ambientes. Você não põe uma parede completamente fechada e você consegue ter aquela sensação de amplitude, porque você vê através da divisória. Outro material que também é muito comum de ser feito divisórias é o vidro. Sim, às vezes você quer separar, você mora numa kitnet, por exemplo, e você quer separar o seu quarto da sala, que são somente dois móveis, né? Você tem aqui uma cama e aqui um sofá e você queria muito que ele se tornasse em dois ambientes diferentes. Você pode passar ali um vidro de correr, por exemplo, seria uma divisória móvel. E aí você tem essa divisão dos ambientes e a funcionalidade dos dois ambientes sem perder espaço dentro da sua casa. Outro material que nós também sempre usamos para fazer divisória é o MDF ou a madeira, né? Então a gente consegue fazer qualquer desenho com a madeira ou o MDF e as máquinas que os marceneiros têm, elas cortam esse desenho. Então você pode viajar na criatividade, criar o seu rosto em MDF, por exemplo, e usar como divisória na sua casa. Também provavelmente vai ser vazado e vai continuar dando essa sensação de amplitude que você tem no ambiente. Interrompemos nossa programação porque você precisa continuar assistindo esse vídeo lá no canal do blog do Gessero. Gente, o vídeo aqui no meu canal está acabando, mas tem a continuação deles que está imperdível e eu vou falar sobre outros materiais que nós podemos fazer de divisórias. Ainda vou falar sobre tamanhos padrões que é muito importante para você. Então, por favor, entra aqui no link que está na descrição do vídeo, vai assistir o vídeo, a continuação do vídeo lá no blog do Gessero, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal porque nós sempre temos conteúdo toda semana e agora a gente está com uma série de diário de obra maravilhosa para vocês assistirem. Então, se inscreve para você não perder nada e ativa aquele sininho para chegar as notificações no seu celular. Também deixe o seu like nesse vídeo se você gostou e deixe o seu comentário com sugestões do que vocês querem que a gente fale aqui nessa nossa parceria entre a Bozimento e o blog do Gessero. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que nós também sempre mostramos tudo por lá, no Instagram e no Face. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais!